Ó, mãe, a Tamara deixou aqui, ó, a sacola pras doações, tá bom? Nossa, Paulinho, mas só isso aqui? Ah, foi o que ela separou, mãe. É que isso aqui é blusa de frio, porque tá esse volume aqui, mas aqui não tem roupa nenhuma. Com um monte de roupa que a Tamara tem, Paulo. Ah, tem dó. Ué, mãe, é que ela não tá aqui, eu falei pra você esperar, se quiser esperar pra ver com ela, ela vê se separa mais alguma coisa, ela deu uma saída, daqui a pouco ela volta. Ai, filho, tem dó, né? Eu tenho, olha, pensa só pra você ver, um monte de criança, um monte de pessoa lá que precisa, e a Tamara me dá só isso daqui, dá uma olhadinha nesse closet dela aí, um monte de roupa que tem. Ah, não, isso tá errado. Imagina, não, se eu não achar nada aqui, tudo bem, mas se eu achar, eu vou levar. Ô, mãe, ô, mãe, mas é melhor não mexer nas coisas da Tamara, não, porque se eu não mexer nisso daí, depois ela vai ficar brava, isso, mas vamos esperar ela. Paulinho, a Tamara usa três roupas que tá aqui, ela tá sempre com a mesma roupa, ela não usa nada disso daqui que eu sei, tá? Não tem nada que se preocupar, não. Imagina, eu vou pegar as que eu sei que ela não usa. Aqui, Paulinho, ó. Quando que ela usou esse vestido? Você nem sabe. Vou levar esse aqui. É, realmente, mãe, eu nunca vi ela com esse vestido mesmo, mas, é, eu acho que ela não vai gostar mesmo assim, né, que dê embora, mãe. Ai, Paulinho, Tamara não tem que gostar de nada, tá? A irmã da igreja tá precisando e muito. É nisso que ela tem que pensar. Olha esse vestido aqui, ó. Pra irmã ir na igreja, isso aqui é maravilhoso. Não, vou levar sim. Ó, mãe, mas esse aqui eu acho que ela nunca nem usou. Tá novo. Ó, tá com etiqueta aqui, mãe. Mãe, você acha, eu acho que ela vai ficar brava, mãe. Tem lógica isso? Tá com a etiqueta. Por que que tá com a etiqueta? Porque ela nunca usou. Não, tem que dividir as coisas. Se usa, tudo bem. Se não usa, tem que dar embora. Ó, isso daqui, gente. Meu Deus do céu. Olha esse vestido aqui. Esse macacão. Quando que ela usou? Isso daqui é muito bom pra ir na igreja. Vou levar também. Ah, esse aqui ela usou. Ela usou, é. Eu também não acho isso aqui muito bonito, não. Tá bom, mãe. Você tá falando, né? Pelo amor de Deus, acho que já tá bom, viu, mãe? Ó, Paulinho, eu tô pegando o que ela não usa ou o que ela usa demais, tá? Ó, isso daqui. Ela não tira isso daqui do corpo. Não tem necessidade dela usar mais isso daqui. Pra que ficar usando todo dia isso? Não, imagina. Não, não negativo, mãe. Esse vestido ela gosta demais. Esse vestido aqui, ela ama esse vestido. Não, não. Esse aqui não vai levar, não. Olha. Paulinho. Até meio gasto já o vestido. Já pegou até a forma do corpo dela. Vou levar sim. É, realmente ela usa bastante esse vestido mesmo. Talvez ela não ligue, né? Tá na hora de trocar, né? Ai, Paulinho, quer saber? O que foi, mãe? Me dá essas roupas. O que você tá me atrapalhando? Mas, o que você vai fazer? E você, você desce lá pra baixo e me deixa aqui sozinha que eu vou arrumar essas roupas. Mãe, mas a Tamara não vai gostar, mãe. A Tamara não tem que gostar. Ela tem demais. Tá ficando muita roupa aqui pra ela. Não se preocupe. Não vou levar tudo, tá? Agora só falta amarrar mais vezes. Mãe, pronto? Meu Deus, mãe. Você pegou tudo isso? Filho, só peguei tudo que eu precisava. Agora, faz favor, me ajuda a amarrar esse aqui que eu já tô com dor na coluna de tanto amarrar. Mas tudo isso? Não é tudo isso. É muita gente que tá precisando e ela tem muito. Vai, me ajuda. Vambora. Levar pro carro? É, levar pro carro. Meu Deus. Oi, amor. Tudo bem? Ué, a sua mãe não tá aí? Ô, amorzão. Não, minha mãe não. Ela só vem pegar as roupas de doação e já foi embora. Ah, então tá bom. Então, nossa, eu tô com uma fome. Ah, eu tava pensando. O que você acha de a gente sair pra jantar fora hoje? Ai, gostei. Eu também tava pensando nisso. Então eu vou subir lá em cima e vou me arrumar, tá bom? Isso, amor. Ó, tive uma ideia, hein? Vamos naquele restaurante novo que abriu que você tava querendo ir. Foi uma roupa bem bonita, tá? Nossa, sério? Então eu vou colocar aquele vestido novo que eu nunca usei. Eu tava separando ele pra ir nesse restaurante. Que legal. Ih, será que é o vestido novo que minha mãe levou? Não, acho que não. Aquele, acho que nem serve nela mais. Nossa, eu já escolhi a roupa que eu vou colocar. Na... Mas... Cadê o vestido novo? Na verdade, cadê os meus vestidos? Meu... Cadê? Só tem as roupas mais velhas que... Cadê os meus vestidos aqui? Será que é a dona Eliança? Não sei o que é. Ela dobrou? Talvez ela veio e dobrou, né? E colocou em algum lugar também. Não. Vemos onde? Opa, alô! A sua mãe colocou os vestidos aonde? Que não tem nada aqui. Eu tô olhando e ela dobrou e colocou em alguma gaveta, pelo amor de Deus. Por que que ela mexeu nisso? Caramba, não responde. Ai, meu Deus do céu. Agora lascou, viu? Paula, eu quero que você me explique aonde foi parar todas as minhas roupas. Todas as roupas? Então, o que que acontece, né? A minha mãe, ela deu uma separada. Algumas que você nunca usou, outras que você usou muito. E ela acabou separando umas três sacolinhas pra levar pra doação. As roupas que eu ia dar pra doação, eu deixei tudo separado. Que, inclusive, ainda está lá em cima. E eu te mostrei, Paula. Agora, a tua mãe entrou, então, dentro do meu closet e pegou roupas, porque o vestido que eu ia colocar hoje tá com etiqueta. Eu nunca usei aquele vestido. Sem tirar todas as outras. Porque o que ela deixou lá, sabe o que que é mais engraçado? É que ela levou pra doação. O que é novo? E lá em cima soltaram as coisas velhas. Então, eu não tô conseguindo entender isso. Agora, o que eu... O que é assim? Você tava vendo tudo? Você tava do lado? Você viu ela separando e não fez nada? Em primeiro lugar, se acalma. Não tem necessidade de todo esse problemão. O que aconteceu? Ela viu e ela falou. Nossa, pouca coisa. Tem tanta gente precisando. Vocês têm tanto. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos doar mais. A Tamara tem muita roupa. Olha esse closet. Ela acabou entrando. E pegou um vestido que... Tinha um vestido lá com etiqueta, igual você falou. Mas aquele vestido não serve você. Não cabia. Ela mediu a centrua. Falei, onde que a Tamara entra nesse vestido aqui? Nunca vai caber. O tamanho que ela é. Né? E outras coisas. E aí, eu acabei descendo pra... Pra vir jogar um pouco de videogame. E ela ficou lá separando. Depois eu só vi ela por na sacola e... Eu levei pro carro. Mas... Ela deve ter deixado alguma coisa. Ela deixou assim. Ela deixou um monte de roupas velhas. Ah, mas assim... Eu tô respirando, sabe? É que eu cheguei muito bem. Tô numa paz de espírito, tentando me controlar. Mas a gente vai resolver. Eu não sei. Ai, ai, ai. Ai, amor, calma. Calma. Ai, ai, ai. Tá bom? O que você quer que eu possa, amor? O que você quer? Ai, ai, ai. Vai lá na casa, a mãe... E vai catar as minhas roupas. E só me aparece aqui a hora que você trouxe. É peça por peça. Se não, cata o teu cartão e vou lá e faço um guarda-roupa novo. Dá a chave do carro primeiro. Dá a chave do carro. Você vai pegar um Uber, vai pegar um ônibus, vai pra... PQP. Caramba, cara. Eu não acredito nisso. Eu falei pra minha mãe que isso não ia dar certo. Eu falei pra ela. Eu falei. Eu falei.